É porque toda vez que eu tô botando o celular no carregador, ele tá fazendo um barulho estranho, ó. Eu vou botar, tu vai ver. E aí quando eu boto, ele já faz o barulho, ó. Vê. Olha. Tu viu? Foi. Cadê? Vê, eu boto, ele já faz o barulho, vê. Vê se tu já viu isso alguma vez, ó. Tu viu? Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Se liga, ó. Na hora que eu colocar, vê. Viu? Na hora que eu coloco, tu escuta, não? Na hora que eu coloco, ele já faz o barulho, vê, ó. Ó. Não aparelho, não, né? Ah, o meu tá acontecendo a mesma coisa. É? Que quando você coloca, a gente troca o negócio. E o do meu amigo também, que é o 8, tá acontecendo a mesma coisa. Deixa eu ver aqui o meu amigo. Aí você coloca ele aqui, ele não carrega. Você pode ir fora de um dia. Tu te colocou, não? Eu vi. Ô, Patinho. Ô. Corre aqui. Sempre que eu tô colocando ele no carregador, ele tá fazendo barulho estranho. Vê, eu vou botar, ele faz. Eu não entendi ainda o que é, vê. Ó. É o iPhone 3 aqui? É o 12. Tu tem alguma ideia? Tu já viu algum iPhone 12 fazer isso? Como que tu tem? Tá sujo, né? Tá sujo, né? Acho que pode ser isso, né? Que tá fazendo barulho. Obrigado.